Olá galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao canal do Jay. Para quem não me conhece, meu nome é Jameson e hoje eu venho aqui para tirar uma dúvida do nosso amigo Sávio Salles, que ele quer saber como é o processo do DNI. Primeiramente, gente, eu só posso dar entrada no DNI quando eu estiver em solo argentino. Por exemplo, eu cheguei aqui dia 15 de agosto, dia 16 de agosto eu já posso fazer todo o trâmite. Claro, tendo toda a documentação em mão, eu tenho outro em mãos. Gente, eu tenho outro vídeo aí, só buscar meu canal, que eu falo quais são os documentos necessários para você estar tirando o DNI. Primeiro deles eu tenho que estar em solo argentino. Gente, eu tendo toda a documentação, eu vou entrar no sistema que se chama Radex. Eu vou deixar aí no link para vocês estarem entrando no site. Vocês entram nesse sistema Radex e vocês vão preencher todos os seus dados. Todos, todos, todos. Depois de você preencher todos os seus dados, você vai imprimir 3 boletos. Você pagando esse boleto, ou no mesmo dia ou no outro dia, o banco tem 5 dias para compensar esse pagamento. Gente, geralmente até antes, 3 dias, 2 dias, já é compensado. E aí, com o e-mail que você vai cadastrar no Radex, vai chegar um e-mail para você te mandando uma credencial. Com essa credencial, que é uma numeração, você vai entrar novamente no sistema Radex com essa numeração e você vai carregar todos os seus documentos. Eu aconselho vocês a escanearem todos os documentos, porque fica mais legível, fica mais nítido. Você pode estar fazendo tudo pelo celular. Seu celular for um celular que tem uma câmera boa, que a foto fica boa, você pode estar fazendo tudo pelo seu celular. Eu escanhei tudo. Gente, depois de vocês mandarem toda a documentação, o sistema tem 90 dias para lhe mandar uma resposta. Que no caso, qual é essa resposta? Ele vai lhe mandar um turno, que é uma data para você ir lá levar a documentação na mão, né? Todos os documentos que você escaneou, que eu já falei aí em outro vídeo, você vai levar eles em mãos para entregar lá na imigração. Quando você receber esse correio eletrônico para você comparecer na imigração, você já vai receber a sua primeira precária. Essa precária, ela vale até o dia de você levar a sua documentação. Quando você chegar lá, você vai entregar toda a sua documentação original, original e cópia, original porque eles vão comparar, eles vão lhe devolver a original e vão ficar com a cópia. Ou então, às vezes, eles tiram a cópia lá mesmo. Eu preferi levar as cópias para não ter problema. Mas eles escaniam toda a sua documentação lá de novo. Eles não necessitam ficar com cópia. Como eu, para não ter problema, eu já levei todas as cópias e o original de toda a documentação que eu já falei aí em outro vídeo. Gente, quando você for lá no dia do seu turno, você vai entregar toda a documentação, você vai colher, né? Você vai fazer todas as suas digital. Todas, todas as suas digital. Vai tirar uma foto para o DNI e vão lhe dar uma nova precária que vale por três meses. Gente, com essa precária, eu já posso estar dando entrada em alguns documentos meus, como o meu CUIL, como tirar minha carteira de habilitação. O que é o CUIL? O CUIL, gente, é como se fosse o CPF no Brasil. Então, com esse número, você já pode estar fazendo alguns trâmites. Depois que eu pegar essa precária de três meses, durante esses três meses, eles vão ficar analisando o meu processo, os meus documentos. Com três meses, quando faltar três dias para vencer essa precária, há cinco dias antes, por exemplo, vence dia 30 a minha precária. Dia 25, eu já tenho que ir na imigração. Por que eu tenho que ir dia 25, cinco dias antes? Porque você vai imprimir uma nova precária que vai valer por mais três meses. Gêmeo, se minha precária vence dia 30, eu posso ir dia 30? Pode. Porém, você vai pagar uma multa de 1.500 pesos. Então, é bom vocês já lembrarem sempre isso, porque às vezes elas falam lá, às vezes não, elas sempre falam em espanhol e você não entende. Mas ela vai lhe dizer que você tem que vir de três a cinco dias antes de vencer sua precária. Gente, na primeira precária que você pega de três meses, possa ser que eles já tenham resolvido o seu trâmite, e aí possa ser, mas eles, eu nunca vi acontecer, possa ser que aconteça, que o seu trâmite termine antes de três meses e você já vai poder ter o DNI. Mas eles têm até três precárias para lhe entregar e não entregar o DNI. Por exemplo, peguei minha primeira precária por três meses, venceu, fui lá, renovei, peguei outra para três meses. Fui lá, venceu, renovei outra para três meses. Eu só posso renovar três precárias, contando que você tem uma precária que vão lhe mandar por e-mail quatro. Só que essa precária, geralmente, a primeira só vale até o dia do seu turno, mas outras todas valem três meses. Depois da terceira precária que vale em três meses, que são 90 dias, eles não têm mais direito de te dar precária, porque eles têm que terminar o teu trâmite. Ou seja, eles têm 90 dias para te mandar o primeiro turno, eles têm 90 dias para terminar o teu trâmite. Depois que termina o teu trâmite, eles vão te dar como resuelto. O que é resuelto? É como já está todo feito o trâmite e já foi para fabricar o DNI. Então, quando já foi para fabricar, você não vai mais pegar precária, eles vão lhe dar um papel de permanência no país, como que o teu trâmite foi finalizado. Gente, pode ser que eu pegue meu DNI com um ano, pode ser que eu pegue meu DNI com seis meses. Tem gente que paga uma taxa de 10 mil pesos para ter o DNI como urgência. Eu não aconselho ninguém a fazer, porque para mim é uma perca de dinheiro. Faça o seu trâmite tranquilo, já venha sabendo que demora. Eu estou aqui na Argentina um ano e quatro meses e agora que saiu meu DNI. Agora que eu tenho o plástico em mão. Então, é isso. Gente, eu espero que tenham aclarado a dúvida de vocês. E um forte abraço aí para o nosso amigo Sábio Salles. Espero você aqui na Argentina. Se você tiver mais dúvidas, me perguntem. Não tem problema. Quando eu tiver um tempinho, eu vou estar gravando. Às vezes eu posso estar um pouco sumido do canal, porque eu também estou estudando. Mas é isso, gente. Geralmente o trâmite do DNI demora de um ano a um ano e quatro meses. Foi o que durou o meu. Possa ser que o seu seja mais rápido. Porque, como eu falei, você chegou dia 15 aqui, dia 16, já dê entrada no seu trâmite. Já pague os boletos. Já vá no Consulado Brasileiro. Pegue o carimbo e assinatura lá do seu antecedente criminais. Entendeu? Já traga toda a sua documentação toda bonitinha. E lembrando, gente, eu não preciso de nenhuma documentação dessa traduzida para levar para a imigração. Nada. Tudo são documentos originais. Você não precisa traduzir nada para dar entrada no seu DNI. Ok? E outra resposta que eu vou dar para vocês também. Só pode começar o trâmite estando em solo argentino. Vamos lá repassar. Primeiramente eu vou entrar no sistema Radex. Vou preencher todos os meus dados. Vou gerar três boletas. Vou pagar as três boletas. Depois que eu pagar as três boletas, de três a cinco dias, vai chegar um e-mail para mim com uma credencial. Para mim estar entrando com essa credencial no sistema Radex. Eu vou escanear toda a minha documentação e vou enviar para lá. E eu vou esperar a resposta de um e-mail que vão me mandar. Com a data que eu tenho que ir lá presencial, levar todas as documentações em mãos. Quando eu entregar a documentação em mãos, quando chega o teu correio para te levar a documentação, já chega a primeira precária, que vale até o dia dessa data de você ir lá. Chegando a primeira precária, no seu e-mail você aguarda a data, você vai lá e entrega toda a documentação. Você vai fazer as impressões digitais de todos os dedos, tanto direito quanto esquerdo.